E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bem, hoje é sexta-feira, dia de atualização, então bora ver as novidades que chegaram aqui no servidor de testes. E como vocês podem ver, já tá aí no jogo, no servidor de testes, é claro, só vai chegar semana que vem no servidor principal, a skin da Iritel e a skin da Apostai. Também um evento aí de doce convite, né? Evento de Valentine's Day, de presente para seus melhores amigos agora, eventos de Valentine e tudo mais. A skin Elite da Mia também, cronograma feliz disponível. Então bora dar uma olhada em tudo isso daí. Então tá aí a tela sobre o doce encontro, então tá aqui ó. Em breve vai chegar a Lucky Deep, a gente já pode ver aqui que na Lucky Deep teremos a skin da Karina, de Valentine's Day, como vocês podem ver aqui. E aqui na direita eu acho que essa aqui é a skin da Mia, né? Ou é a Nimbus Eudora. Não tô conseguindo enxergar direito, mas tem aqui um personagem atrás da palavra breve também. E aqui é da Karina, do Valentine's Day. Então teremos aí um Lucky Deep no dia 3 do 2, certo? No dia 3 de fevereiro, que vai até o dia 16 de fevereiro, certo? E nesse dia 3 de fevereiro aqui também teremos aquela grande mudança no jogo que tá falando no patch note, que vamos ver se realmente vai entrar alguma coisa sobre o Malice 2.0. Também tem aqui o Doce do Convite do Gachapão, Memórias Felizes, Doces Desejos, que vai chegar também aqui no dia 3 do 2. No dia 27 aqui, Cronograma Feliz, que é hoje. E no dia 3 do 2 também, Surpresa Personalizada. Então bora lá dar uma olhada nas coisas que chegaram aqui, vamos lá. Então aqui na B-Ventos, a gente pode vir aqui e escolher Entre Ita ou Apostae, eu vou escolher Apostae. E aí vai ser toda a questão do Gachapão também. E aqui no Gachapão, as recompensas que a gente tem seria Sumo, Lulomancia, Lilia, Argus, Kimmy, Silvana, Grock e Vali, Dig, Carrie e Lethal, Clint, Amatera, Solonox e a própria Apostae. Além, claro, de Sumo, de Negócio de Crepúsculo e também de Food, certo? Então essas são as recompensas pra você poder pegar no Gachapão. Agora, o Cronograma Feliz, que é onde você pode ganhar a skin grátis da Mia, seria basicamente aquele evento que a gente já teve antes, onde a gente pega as 4 moedas da Lucky Deep. Então a gente vai ter que fazer isso daqui pra ganhar as 4 moedas da Lucky Deep. E a recompensa final, você pode escolher 20 pergaminhos ou a skin da Mia. E ainda tem isso aqui, ó. Usado pra realizar invocações de destaque no Sotuário dos Desejos. Ah, então esse aqui é o Doce Baú. Então agora o Muntum virou safadinha, né? E aí agora você tem que escolher entre 20 pergaminhos ou a skin Elite da Mia. Certo, então. Muito interessante isso daí. Realmente, parabéns, Muntum, por trazer essa escolha pra gente. Esse daqui é aquele Summon que aparece em quando com alguns heróis em destaque. E aí eles vão dar 25 Summons daquilo. Isso aqui é super inútil pra quem tá no late game, porque você já tem o Summon Profético. Então isso aqui não serve de nada. Pra ganhar novato até que pode ser interessante. Certo, e o próximo evento aqui é Memórias Felizes. Esse evento aqui é discutível pra caramba. Quem é antigo aí no jogo tá ligado o que acontece nesse evento aqui. Só você botar uma foto de garota que você ficou no top 3. E eu não tô nem brincando, isso realmente acontece. Então, cuidado com esse evento aqui. Pra quem nunca viu esse evento, basicamente você vai ganhando florzinha. E vai ganhando chocolatinho, né? E aí você vai enviando florzinha pras pessoas. Quanto mais florzinha você enviar, mais chocolatinho você ganha. Esses chocolatinhos você troca na loja de chocolate por itens. Quem ficar no top 5 vai ganhar bordinha. Top 50 ganha outra bordinha e por aí vai. Tem aqui uma lista de recompensas. Em algum lugar envio de presente. Aqui, ó. Top 10 ganha 20 pergaminhos. Eita porra. Aí no caso seria de envio de presentes. Então eu vou sempre ficar enviando presentes. Aqui é de recebimento de presentes. Que aí você ganha sua bordinha. Envio de presente você ganha pergaminho. Legal, legal, bem legal isso daí. E pra enviar presente você tem que obter os itens, né? E pra obter os itens tem que ir onde você obtém esses itens. Depois de obter é só você clicar em enviar presente. Escolher alguém da sua guilda. Alguém de qualquer lugar do jogo pra ganhar esses presentes. Basicamente isso. Não tem mistério, não. Aqui tem a Honra de Guilda. Que é aquele evento bem básico também. Que a gente fica fazendo missões da guilda. E aqui a gente vai ganhar coisas de Roda do Tempo. Legal, muito interessante isso daí. Despertar do Herói clássico. Ainda tá rolando aqui, né? Missão Celestial voltou também. Olha só. E aqui nas recompensas da Missão Celestial. A gente tem Selena, Farsa, Change, Fanny. Esmeralda Gord, Cloud e Alpha. Masha e Sanchin. Karimeth, Oberan. Pra quem tá buscando Oberan aí. Sabe que tem um evento aí com Oberan. Ana. E aí Sumo Milagroso, Pergaminho, Cubo, Galeria da Bravura, Lomancia. Recipientes de Almas aqui. Coisa de recipientes de alma. E foods. Então bem legal aí a Missão Celestial também. Um evento de pura RNG, sorte e tudo mais. É, nossa. Esse evento aqui de Memórias Felizes. Pelo amor de Deus. Os caras não desistem desse tipo de evento, né? Pelo amor de Deus. Mas beleza. Vamos ver aqui a questão das skins. Começando aí pela skin Elite da Arcosmia. Ué, não tá aqui? Tá. Então vamos lá na telinha da skin dela. Daqui a Arcosmia Relâmpago Azul. Essa é a Splash Art. Essa é ela in-game, né? E aqui uma pequena demonstração das habilidades dela com a skin. Aí você precisa analisar se vale a pena pegar essa skin aí da Mia. Que muda a cor do cabelo, assim. Deixa os robôzinhos meio verde. Ou se vale a pena pegar 20 pergaminhos. Sabe? É uma escolha aí que você precisa fazer. Eu tô bem mais caído pros 20 pergaminhos, assim. Pra ser bem sincero. Mas aí cada um com a sua própria escolha. E agora, né? As skins épicas. A Eritel Caçador de Amor. Essa é a Splash Art dela. Essa é ela in-game. Tem aqui uma pequena demonstração da personagem aí. Suas habilidades. As coisas que mudam ali. O grito dela fica verde, né? Aquelas ondas sonoras. As flechinhas ali. Mas flecha bem grande. Flecha de Amor e tal. Ó, o buff fica bem notório, né? Parece até um Super Sayajin quase. É uma skin bem interessante. Pra quem gosta da Eritel. Fica aí a ideia de você utilizar essa skin. Ok? E agora vamos procurar a skin da Apostile. Bem, cá estamos com a Jogo Perigoso Apostile. Ela tem um gatinho. Ó, que bonitinho. O gatinho brincando com a borboleta. Ó, que fofinho. Essa é a Splash Art da Apostile Jogo Perigoso. Muito fofinho esse gatinho aqui. Essa é ela in-game. Bem bonita também. E aqui uma pequena demonstração. As habilidades dela ficam mais rosas, né? Olha, bem fofo. Interessante. A personagem com a skin Jogo Perigoso. Agora Ultimate, né? Nossas, os cristais são bem rosas. O legal é que apostar uma personagem que é um tom pode realmente inovar bastante, né? Porque é uma personagem com muitas partículas. Então dá pra mudar bastante coisa. Então, pra quem gosta de apostar é uma skin bem interessante aí que vai chegar com desconto, né? Vai chegar por 80 e buco reais. Talvez valha a pena você correr atrás. Talvez algumas pessoas perguntarem. Ah, Jano, tô no meu jogo. Não chegou esse evento. Você viu, papo. Cara, eu tô no servidor de testes, ok? Servidor de testes, as coisas chegam uma semana antes. Esses eventos só chegarão na sexta-feira que vem, tá? Alguns até podem chegar na quarta-feira, mas a maioria vai chegar na sexta-feira. E você também precisa concluir a campanha 10-5 pra esses eventos chegarem. Então, beleza. E aqui no Doce Encontro, também, na padaria de doces, o que a gente pode comprar? A gente pode comprar o balão de chat, o fundo de perfil, aqueles fragmentos de chave da roleta lá do tempo, da roda do tempo. Negocinho da roda do tempo. O pá também, né? O baú de apoio crônio. Sumo ao pergaminho, ticket aqui, ticket exclusivo, né? De heróis cinco estrelas. Fragmento, ticket de fragmento também. Aqui seria um baúzinho de qualquer level, né? Vai do Mítico 1 ou Mítico 4. A queijo é gloriosa. Aquele negócio da árvore, né? Pedra rúnica. Aquele negócio pra a pedra imaculada do Éder, que upa os artefatos e tal. Não tem pó, né? O pó, realmente, você só pega pela mirada desenhada, mas esses são os itens aí que você pode pegar na padaria de doces. E não esqueça de compartilhar pra ganhar 10 doces grátis quando esse evento chegar. E aí, em breve, no dia 3 do 2, que é a próxima sexta-feira, a gente vai poder ver quais são as skins da Lucky Deep. E também aqui a surpresa personalizada e os doces desejos aí. Então, próxima sexta-feira, novidade chegando. E eu também esqueci de mostrar a skin da Edith. Ela saiu aí por 78,99. A skin da Postai, na verdade, não tem como comprar, né? A skin de Gachapão. Desculpa aí pela informação errada. No caso, a skin que você pode comprar é a da Edith. A da Postai só dá pra pegar aqui pelo Gachapão. Então, você vai ter que tentar a sorte aqui. Como todo evento de Gachapão, a gente nunca consegue skin. Só, sei lá, 2% dos jogadores. E se você quiser comprar, tá aqui a skin da Edith. Juíza de vermelho. Essa é a express art dela. Bem foda, sim, sendo bem sincero. Essa é a Lingame, né? E aqui uma pequena demonstração do robozão com skin. Tá, porra? Olha os efeitos rosa, viado. Caraca! Um rosa meio escarlarte, né? Ficou bem interessante. O foda é que não tem como ver os raios que ela solta, né? Acho que tem como ver se eu botar aqui, ó. Nessa demonstração aqui deve mostrar. Tá aí o raio dela também, né? Ó, raio meio rosa. Zica, muito maneiro. Parabéns aí, realmente. Essa skin da Edith ficou muito bem trabalhada. Com bastante carinho. Gostei aí dessa Edith juíza de vermelho, né? E basicamente é isso, rapaziada. Não temos nenhuma outra novidade. É... A Crossel só vai estar saindo na próxima sexta-feira. Não foi nessa. Então, na próxima a gente vai ter um patch só pra falar da Crossel. Vamos ver como é que vai ser essa nova personagem aí. Se ela vai ser Ordem, se vai ser Caos. Provavelmente vai ser Ordem, né? Mas a gente vai ter aí a próxima semana pra ver. Na próxima semana também a segunda parte dos eventos aqui do Valentine's Day. E semana que vem esse evento começa no servidor principal, ok? Não, mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal. E até a próxima semana. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí